Salve, salve, patriotas! Amigos, em 64, quantas forças armadas foram para as ruas e assumiram o governo do Brasil para evitar que o Brasil se tornasse um país de esquerda, um país comunista, a população foi às ruas, certo, em massa, e teve o apoio da imprensa, dos políticos e dos religiosos, certo? Agora, em 2022, nós estamos vivendo quase que a mesma situação, para que o Brasil não se torne um país de esquerda, um país destruído, igual nós vemos acontecer com o Venezuela e tantos outros países de esquerda, a população está indo às ruas. Só que, dessa vez, infelizmente, nós não estamos tendo o apoio da imprensa, são poucas emissoras de televisão, rádio, talvez, que falam sobre o assunto e estão do lado do povo, certo? E os políticos também não estão dando o seu apoio que deveriam dar, talvez por medo do Alexandre de Moraes de tomar alguma atitude contra eles, e até agora também não tivemos o apoio dos religiosos. Cadê a igreja? Cadê a igreja para apoiar a manifestação, para convocar os seus fiéis? A igreja quer que o país vire um país de esquerda, que é contra a religião. Eu acredito que não, né? Mas cadê a religião? Cadê os religiosos? Cadê os comandantes, certo? Das igrejas. Quando eu falo igreja, falo religião como um todo. Igreja católica, igreja evangélica, todo tipo de religião, todos os líderes de todas as religiões que tiver no Brasil, certo? Cadê os padres, bispos, pastores que até agora não convocaram os seus fiéis a ir para as ruas se manifestar pacificamente, certo? Como a Constituição nos garante, se manifestar pacificamente na frente dos quartéis pedindo socorro e pedindo ajuda às Forças Armadas. Cadê o pastor Silas Malafaia, o Valdemiro, Valdemiro Santiago, o Edir Macedo, Cláudio Duarte, certo? Cadê o padre Marcelo Rossi, Alessandro Campos, Antônio Maria, padre Fábio de Mello, cadê esses pastores, esses padres que são pessoas que têm um grande público que os acompanham, que os seguem, que confiam e acreditam neles, que ninguém até agora convocou, veio a público falar nada em relação a convocar os seus fiéis para ir às ruas e defender o nosso Brasil. A igreja precisa estar do lado da população, precisa ir também a público e falar o que realmente está pensando, se apoia ou não essa multidão que está na rua pedindo uma ajuda às Forças Armadas, essa multidão que está nas portas dos quartéis pedindo socorro às Forças Armadas. Uma manifestação pacífica, ordeira. Cadê? Cadê os líderes religiosos? Nós precisamos que agora esses líderes venham a público e se posicionem, convoquem os seus integrantes das suas religiões para vir às ruas participar dessa manifestação, certo? Nós precisamos de todas as ajudas e não podemos sair da frente dos quartéis, não podemos parar de pedir ajuda às Forças Armadas que elas, com certeza, irão nos socorrer e socorrer o Brasil. Igual, em 1964, as Forças Armadas agora em 2022 não vai deixar que o Brasil se torne um país de esquerda. Muito obrigado. Eu peço aos amigos que compartilhem, deixem o like, deixem o comentário. Quem não for inscrito, se inscrevam. E até o próximo vídeo.